Eu sou diretora-superintendente da Moaprev, entidade fechada de previdência complementar, que oferece plano de previdência para seis empresas multinacionais. Nós temos 5.400 participantes e um patrimônio de 400 milhões de reais. Temos uma responsabilidade social junto aos nossos participantes muito grande, porque o nível de escolaridade, por ser uma indústria de base, é muito baixo. Então hoje a gente tem uma responsabilidade de ensinar e de ajudar o nosso empregado a montar o futuro dele. Então a gente trabalha isso de uma maneira muito pesada. A educação financeira e previdenciária vai ser fundamental na vida de todo mundo. Ela sempre foi, mas agora está mais latente depois dessa reforma da previdência. Então hoje as pessoas que têm em torno de 50 anos, elas já têm a consciência que elas vão ter que trabalhar mais 10, mais 15 anos para poder se aposentar. Mas as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas não têm essa consciência ainda. Então acho que a nossa responsabilidade hoje é muito mais com esse público que está chegando no mercado de trabalho agora e não tem essa questão de previdência ainda muito consolidada, porque isso não é ensinado nas escolas no Brasil. E a gente tem que, desde o início, desde o começo da carreira dessas pessoas, colocar isso como uma questão primordial. É muito importante você cuidar do seu presente, cuidar da sua vida naquele imediato, mas pensar como é que vai ser o seu futuro é cada vez mais essencial. Essa ideia de a gente estar mais perto do nosso participante, conseguir levar cada vez mais a questão de educação financeira e previdenciária, a gente trouxe para a Mercer para ver que forma eles podiam nos ajudar nesse processo. E a gente está muito junto, inovando e trazendo sempre uma linguagem muito mais fácil, muito mais tranquila, um acesso muito mais fácil no site, para que eles consigam entender isso de uma forma clara, transparente e precisa. E a Mercer tem sido parceira da Moaprev para fazer essa transformação digital e levar cada vez mais conhecimento de educação financeira e previdenciária para todos os seus participantes. Obrigado, gente. Obrigado!